Aplausos Morena, tem pena Ouvi o meu lamento Tentei em vão Te esquecer Mas olha o meu tormento É tanto que eu vivo E pronto, só tô infeliz Não tem coisa mais triste Meu benzinho Que esse chorinho que eu te fiz Sozinha, morena Você nem tem mais pena Ai, ai, meu bem Fiquei tão só Tem dó, tem dó de mim Porque estou triste Assim por amor de você Não tem coisa mais linda Nesse mundo Que o meu carinho por você Não tem coisa mais linda Não tem coisa mais linda Morena, tem pena Ouvi o meu lamento Ai, ai, meu bem Fiquei, fiquei tão só Não tem dó, tem dó de mim Porque estou triste Assim por amor de você Não tem coisa mais triste Meu benzinho Que esse chorinho que eu te fiz Não tem coisa mais linda Nesse mundo Que o meu carinho por você Meu amor, tem dó Meu amor, tem dó Meu amor, meu amor Porque isso Assim por amor